Esquerdinha, convoca a Nação Tricolor para hoje à noite. Esquerdinha, como passar pelo esporte na quarta-feira? Eu acho que temos que encarar um jogo como uma decisão. Estamos jogando em casa, esperamos que o torcedor possa comparecer, nos incentivar do começo ao final. Sabemos que o fator casa conta muito nessa Copa do Nordeste. Então esperamos aí entrar forte para a gente procurar somar pontos em casa. Será muito importante para o decorrer do campeonato. A torcida do River ainda não se mostrou ser aquela torcida do brasileiro, né? Verdade, o torcedor... a gente sabe que tem a desconfiança, mas o torcedor tem que comparecer, incentivar. É nesse momento difícil que nós precisamos dele. Então esperamos que ele possa comparecer, nos ajudar do começo ao final aí, para que no final nós possamos sorrir todo mundo junto. Como jogar diante de um esporte que é uma equipe tradicional do futebol do Brasil na quarta-feira? Respeitamos a equipe do esporte, até porque é time de Série A de brasileiro. Mas hoje o futebol está muito nivelado, sabemos que o fator casa também conta muito. Então vamos nos abraçar nisso, estar jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, e que ele possa comparecer e possamos fazer um grande jogo na quarta-feira aí. E logicamente, o que mais importa é um resultado positivo para a gente brigar aí pela classificação.